Olá a todos, hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder a Arilaine Flávia, ela assistiu o nosso vídeo sobre o mercado de trabalho e fez três perguntas, qual é o mercado de trabalho para mulheres, se há preconceito na área e se há preferências por homens para atuar nesse segmento que é a engenharia clínica. Primeiro eu queria dizer que não tem problema nenhum, o que a gente está interessado são pessoas com sólido conhecimento, com habilidade e atitude para resolver esse grande problema que a gente tem, que é o avanço das tecnologias e a carência de pessoas que entendem essas tecnologias na sua aplicação, que possam cuidar e gerenciar desse tipo de recurso. Então independentemente do sexo ou da sua opção, você tem a certeza que você tem um espaço garantido aí nesse mercado, você precisa de encontrar onde. E aí a questão do preconceito, o Brasil tem um monte de preconceito, então o preconceito ele existe, é lógico que ele existe, mas isso aí no meu ponto de vista é um engano, eu acho que mais importante que o preconceito é ter a noção da necessidade de profissionais preparados para dar suporte nos hospitais para que esses equipamentos consigam cumprir com a sua missão. Mas eu acho que você não tem que colocar isso como uma objeção e ir para cima. Está afim, entende a sua área que você quer atuar e vai para cima. Só para lembrar, a gente tem fabricação, projeto, avaliação de tecnologia, treinamento, gerenciamento, até obras e reformas, que os profissionais da engenharia clínica, quando estão juntos, tudo tende a sair melhor, porque existe as respostas na hora, a todas as indagações da construtora, por exemplo. Então assim, a questão de obra, por exemplo, eu vejo, não é que eu vejo limitação para as mulheres, mas você tem que saber o que acontece na obra. Na obra é requerido um conjunto de atividades dentro da engenharia clínica, que vão desde transporte de material, levantamento de caixa, movimentação, né? Então isso pode dificultar para quem não gosta, né? Eu conheço, aliás, eu não me lembro de uma obra que eu tenha atuado, que não tenha uma mulher, não tenha tido uma mulher junto, atuando junto. Elas vão, atuam e curtem. É claro que tem algumas que não curtem obra, né? Eu já tive algum caso que até tentei insistir para ficar mais, mas não se adaptou com obra, com poeira, às vezes tem alergia e essas coisas. Mas a questão do sexo, eu não vejo problema nenhum. Você tem que querer arregaçar as mãos e ir para a obra, porque precisa. Aliás, eu tenho uma referência, que é uma colega minha, engenheira, que ela tem mais de 30 anos exclusivamente em obras hospitalares, tá? Então, não vejo limitação. Em relação ao gerenciamento, por exemplo, nós temos várias colegas em cargos de supervisão, coordenação, gerência, direção, inclusive engenharia clínica corporativa, cuidando de serviço de engenharia clínica de mais de um hospital, né? Ah, preferências. Essa preferência aí, eu acho assim, eu não tenho preferência particularmente, mas pode haver quem tenha, né? É claro que a pessoa tem que entender o requisito que vai ser exigido dela e ela tem que estar disposta a cumprir com todos os requisitos que a organização precisa. Um exemplo que eu cito é service, né? Service, dependendo do equipamento, você tem caixa de ferramenta, tem rodízio e tudo mais, a empresa dá o preparo, mas tem que estar disposto a fazer isso, né? Carregar essas coisas, movimentar partes e peças. Então, assim, eu conheço também profissionais do sexo feminino que têm gosto por service, algumas gostam da bancada, que é mais leve, e outras não tem problema. Se for ter que fazer força, elas estão preparadas e vão fazer. Então, uma outra coisa aqui que eu pensei para te falar é o seguinte, no meu entendimento, né? Tem uma lógica em você ter uma engenheira clínica num hospital maternidade, por exemplo, com certeza os pacientes vão ficar menos constrangidos e o próprio profissional vai ficar menos constrangido e vai poder andar pela área com toda facilidade, com todo o, vamos dizer assim, todos os requisitos ali dessa questão de desconforto, vamos dizer, do paciente, se elimina com isso. É lógico, tem que querer curtir o hospital maternidade, tem gente que não curte, tem gente que curte ortopedia, outro gosta do hospital geral, outro gosta de hospital cardiológico, enfim. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, service. Não, Marilane, então é isso, né? Eu acho assim, não pense na profissão, pense naquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer. Eu sempre falo que é uma carreira, né? É uma vida inteira a sua decisão. Então, me manda bala, o mercado aí com certeza tem um espaço para você que é mulher. Um abraço e obrigado por perguntar. Um abraço e obrigado por assistir. Um abraço e obrigado por assistir. Um abraço e obrigado por assistir.